Somos a mais antiga universidade do país, fundada em dezembro de 1912, a instituição que é o farol dos paranaenses, o orgulho do Paraná. Durante o ano de 2021, continuamos vivendo a pandemia que trouxe o maior desafio da saúde mundial no século XXI e sendo a universidade o espaço que precisa fornecer respostas e soluções à sociedade, trabalhamos arduamente esse ano. Nosso hospital de clínicas foi referência no atendimento das UTIs e enfermarias dedicadas ao tratamento da Covid-19. Foi parte fundamental nos momentos mais dramáticos da pandemia. Esforço diário de todos os profissionais que atuam em nosso hospital, que dedicaram incontáveis horas de trabalho. Mas o HC foi também centro de pesquisas que ajudaram a compreender melhor o comportamento da Covid e sugeriu formas inovadoras para conter a pandemia. A todos esses profissionais dedicados, e também a todos e todas que sofreram a perda de seus entes queridos nesse ano, deixamos nosso respeito e eterna gratidão. Ainda em 2021, a notícia da chegada do imunizante contra essa doença trouxe novo alento para todos nós. Aqui na universidade, fizemos uma parceria com a Pfizer no campus Toledo para realizar testes e aprofundar melhor o conhecimento da eficácia dessa vacina. Além disso, a universidade foi além. Começou o desenvolvimento de um imunizante próprio, utilizando uma tecnologia inovadora. A iniciativa contou com a participação de uma equipe multidisciplinar de cientistas da UFPR. Teve também uma campanha de captação e arrecadação de recursos, feita em parceria com a FUNPAR e com a mais nova superintendência da universidade, a SPIN, dedicada à inovação. A vacina projeta não somente uma atualização rápida contra variantes do coronavírus, como também pode ser a resposta para várias doenças ainda não erradicadas, como a dengue, zika e chikungunya. A campanha de captação já reuniu até o momento mais de R$ 1,5 milhão. R$ 18 milhões ainda serão investidos graças a uma importante doação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e que está sendo intermediada com um convênio com a Secretaria de Saúde do Estado. Outros R$ 10 milhões chegarão em 2022, por uma emenda parlamentar da bancada paranaense. Realizar a vocação essencial da universidade, que é fazer ensino, pesquisa e extensão, demandou não só mãos e mentes dedicadas e atentas, mas também uma gestão competente dos recursos disponíveis. Com esse objetivo em mente, a reitoria da universidade não mediu esforços para disponibilizar valores de recursos próprios, importantes para o fomento de pesquisa, em editais que somaram R$ 6,8 milhões, e também investimentos no Fundo de Desenvolvimento Acadêmico, com mais R$ 5,2 milhões. Esse dinheiro foi investido em toda a universidade e possibilitou o funcionamento e a existência de uma série de ações de pesquisa, ensino e extensão, além da manutenção de espaços importantes para o desenvolvimento acadêmico. Aqui na UFPR, apesar das dificuldades orçamentárias, que são por todos nós conhecidas, o investimento com recursos próprios prosseguiu e fomentou nossas ações. Este ano, o Conselho Universitário aprovou as regras para um retorno presencial seguro e flexível, a partir da Resolução 2221. Essa notícia vem acompanhada de uma série de ações que justamente visam dar segurança ao processo de retorno presencial integral. A Comissão de Retomada Presencial da UFPR adotou iniciativas inovadoras, com o uso de alta tecnologia, que envolvem o estudo e dimensionamento dos espaços da universidade, a monitoração e acompanhamento de possíveis casos de covid na comunidade acadêmica e a ampla testagem de casos suspeitos. Com essas e outras atitudes individuais de cuidado e proteção, voltamos a ocupar o espaço físico da universidade em 2022 com segurança e qualidade. A universidade não ficou parada durante a pandemia. No âmbito da graduação, inúmeros esforços foram empreendidos para manter os estudantes próximos, seja com o auxílio na inclusão digital, seja com a manutenção das atividades de atendimento às demandas acadêmicas, seja com atividades online nos cursos. Em 2021, foram ministradas mais de 200 disciplinas práticas presenciais e emergenciais, principalmente na área da saúde. E o mais importante, mesmo em um ano com restrições orçamentárias, nenhuma bolsa de auxílio para estudantes foi cortada. A manutenção dessas bolsas também foi realizada graças a recursos próprios da universidade. Muito embora o orçamento deste ano de 2021 tenha cortado esta rubrica em quase 20%. Atualmente, todos os estudantes que se inscreveram nesses editais foram aceitos e hoje são mais de 3 mil estudantes com bolsa permanência e 946 com auxílio moradia. O auxílio refeição emergencial também foi incrementado, passando a atender 1.062 estudantes com valores que variam de 250 a 300 reais por mês. A cultura na universidade viveu dias intensos. Realizamos o Festival de Inverno em versão digital, assim como o Festival de Ciência, Cultura e Inovação UFPR, que trouxe diversas atrações para a comunidade. Também fomos escolhidos como a sede do próximo Encontro Nacional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, um acontecimento notável que marcará após muitos anos o retorno deste importante evento para a região sul. Em Curitiba, será a primeira vez desde 1986. E assim como em anos anteriores, mesmo enfrentando as adversidades, melhoramos nossos rankings frente às universidades do Brasil e do mundo. Somos uma das instituições mais influentes do país quando o assunto é inovação e estamos entre as melhores universidades públicas do Brasil. A cada ano, nosso trabalho fica mais evidente e a evolução nos rankings certifica essa excelência. Impossível melhorar nos rankings sem abertura para o mundo. Neste ano de 2021, a UFPR estreitou laços importantes com temas que preocupam a comunidade internacional, como a Agenda 2030 proposta pelas Nações Unidas. Uma conferência de porte internacional foi realizada pela UFPR, com a presença virtual de pesquisadores e estudantes de várias partes do mundo. A universidade também participou do programa Destino Brasil e acolheu estudantes estrangeiros em modalidade remota para participarem de cursos ministrados em inglês aqui na UFPR. Mesmo em tempos de restrição orçamentária, onde nossos recursos de capital diminuíram de 41 milhões em 2015 para 5 milhões em 2021, a universidade terminou as obras do Observatório Multidisciplinar de Meio Ambiente e Núcleo de Modelagem e Computação Científica. O prédio conta com mais de 4 mil metros quadrados construídos e uma planta flexível, capaz de atender diferentes demandas da área, acolhendo atividades de vários cursos. Este prédio era uma demanda antiga no Centro Politécnico que começará as atividades no início do ano que vem. Esta obra, que teve apoio da FINEP, custou 10 milhões de reais. A obra do novo edifício do Departamento de Química também foi concluída, em uma área de 2.700 metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos com 17 laboratórios. Esta obra também foi executada com recursos da UFPR e atende a uma antiga e justa demanda da Comunidade da Química e do setor de Ciências Exatas. Resultados positivos não seriam possíveis sem uma governança sólida. Por isso, nos esforçamos ainda mais neste ano para melhorar nossos processos internos, conferir agilidade às demandas administrativas, dar ainda mais transparência a nossas ações, gastos e destinação dos recursos públicos. A UFPR é a única universidade a receber o Prêmio de Boas Práticas na Gestão Ética, concedido pela Comissão de Ética Pública do Governo Federal neste ano de 2021. Atesta ainda a nossa qualidade de gestão, que fomos eleitos a melhor universidade do sul do país em gestão e governança, em ranking divulgado pelo Tribunal de Contas da União. Estamos na 16ª posição entre todas as universidades federais e subimos mais de 100 lugares em apenas 4 anos. Esses avanços todos são essenciais para a manutenção e ampliação das ações realizadas pela universidade. É também compromisso com a comunidade. É por esses motivos que, por mais um ano, temos orgulho em dizer que somos parte da UFPR, uma universidade que caminha para os 110 anos com esperança não só de dias melhores, mas de um futuro brilhante para todos os paranaenses. Legenda Adriana Zanotto